Boa noite, mais uma vez tossindo e ao vivo, opa, ficamos aqui a Priscila falando, vamos iniciar em breve, ela falando aqui já no ar, vamos começar de novo, boa noite, vamos começar, oi Priscila, vou tentar, nossa, ela é muito séria. Boa noite, aguardando Priscila Cruz, vamos começar mais uma live com a Erlange. Olá, oi Priscila, tudo bem? Quanto tempo Erlange? Nossa, é uma coisa que está acontecendo repetidamente, mas eu não falo isso com, é uma coisa meio dividida, que eu fico muito feliz em reencontrar as pessoas, mas ao mesmo tempo muito triste de ser nessas circunstâncias. Mas em compensação, tem o meio do caminho, é porque essa com a minha retomada, vamos dizer assim, do jornalismo, eu estou conseguindo trazer a palavra de pessoas que eu aprendi a admirar, causas importantes, acho que estou cumprindo humildemente o meu papel profissional do interesse público, mas é muito bom te rever. A minha live sou muito informada, você mudou o cabelo ou aprendeu? Aprendi. Essa coisa de pandemia, a gente fica com cabelo preso, fica de pantufa, trabalha de pantufa. Para de pintar, fica com cabelo branco e tal. Priscila, você sabe que eu na minha carreira de jornalista, depois de executivo de jornalismo, eu fui muita coisa para a área social, mas eu tenho um vício, que é a educação. Na Globo eu fiz vários projetos, amigo da escola, estava junto no Todo Pro Educação, tem o slogan da Fundação Roberto Marinho, que educação é tudo. Eu sou apaixonado por educação, não é nem por uma questão que a gente gosta de esporte. É a sobrevivência. É a sobrevivência. O que fará a diferença na vida das pessoas é o conhecimento. Então, o meu encontro com Todos pela Educação, que foi um encontro na vida e na profissão, é um troço que eu... Quando eu fui fazer a live, estou falando pra caramba. Eu achei a foto da gente lá em frente, o Museu do Ipiranga, né? Cara, eu fiquei arrepiado, fiquei arrepiado, porque se não for pela educação, desculpe, não será por outro caminho. Aí eu começo a perguntar, vou fazer uma série de perguntas que eu sei a resposta. Mas deixa eu te falar uma coisa? Posso te falar uma coisa, Lander, que eu acho que você não sabe? A live é pra você falar. Então, mas deixa eu te falar uma coisa que talvez você não saiba. Você sabe que o nome Todos pela Educação nasceu numa reunião que você estava promovendo no Projac? Eu acho que você não sabe disso. Sei, sei. Você sabe, eu já te contei, né? Então deixa eu te contar pra quem está assistindo. A gente estava numa reunião do Amigos da Escola, lembra? Amigos da Escola, que era um projeto lindo que você comandava. E aí, no meio, a gente estava fazendo, lá no Projac, várias mesas de discussão pra poder melhorar, avançar, expandir o programa. E aí, numa hora, veio assim, não, se queremos educação de qualidade pra todos, precisamos de todos pela qualidade da educação. E aí veio Todos pela Educação. Então, assim, e também tinha uma ideia que a gente trabalhava muito, né? Acho que você lembra que, assim, pra não ter a menor possibilidade da gente ter um Brasil melhor se a gente não tiver Todos pela Educação. Então, assim, você tem muito a ver, sabe, Irlanger, com o começo do Todos. A gente já conversou várias vezes, você já sempre foi um conselheiro, um mentor. Então, que bom estar com você aqui. Agora, obrigado. Preciso, mas também tem o seguinte, quer dizer, uma troca, né? Quando eu fui pesquisar, imagina, eu conheço. Quando eu fui pesquisar, uma coisa que eu fiquei muito emocionado, que eu não me lembrava, porque a gente lançou, que o projeto nasceu num 6 de setembro, na véspera de um dia da independência, com a lógica é o seguinte, um país que dá uma educação digna pro seu povo, ele não é independente. Cara, quando eu li isso aqui, eu falei, caramba, isso é 2006, né? 2006, né? E a gente tá vivendo isso. É, agora vamos começar pra quem não conhece a história. O que é o Todos pela Educação? Bom, o Todos, ele é um movimento pela educação. Ele não é uma ONG. A gente não faz projeto diretamente na escola, mas a gente ajuda uma coalizão de outras organizações que estão pela educação. Basicamente, Arlândia, a gente trabalha em três grandes áreas. Primeiro que, assim, a gente assumiu que, por conta da escala do Brasil, a gente precisaria trabalhar com políticas públicas. Então, o que a gente faz é, primeiro, produzir soluções em políticas públicas para o Brasil. E o grande projeto que a gente tem nessa área é o Educação Já, que é, assim, é um grande plano. Quando eu falo grande, é porque ele é extenso mesmo. Ele é um grande plano para o Brasil subir 50 pontos no PISA. Agora, com a pandemia, governo Bolsonaro, quer dizer, acho que a gente tem um desafio ainda maior. Mas esse é um plano para a gente poder avançar de forma coordenada sociedade, governos, governo federal, governos estaduais e municipais. Também passando pelo legislativo, sistema de justiça e tudo mais. Então, uma primeira parte que o Todos, que a educação trabalha, que é a modelagem de políticas públicas. O que é uma política pública de expansão de escolas de tempo integral? O que é uma política de garantia da alfabetização em que Estado trabalha em conjunto, em colaboração com os municípios? E por aí vai. A gente tem grandes áreas que a gente formula as políticas públicas. Um exemplo recente foi o Fundeb. O Fundeb, ele começou no Todos para a Educação, ensinou do Fundeb que foi aprovado. Essa modelagem mais redistributiva, mais justa, que dos resultados... Bom, vamos lembrar que a galera não sabe. Eu até fui até pesquisar melhor. O que é o Fundeb e qual a importância dele? Isso. O Fundeb, pessoal, é o seguinte. Imagina que cada município tem o seu dinheiro para educação que ele arrecada de impostos. Se o município é pobre, ele arrecada pouco. Se o município é muito rico, ele arrecada bastante. Depois ele pega esse dinheiro e distribui, porque a gente tem no Brasil uma vinculação obrigatória. Então, 25% das receitas de tributos dos municípios e dos estados tem que... Então, você pega esse dinheiro, esse bolo da arrecadação tributária do município ou do estado e divide pelo número de alunos. Tem município... Eu vou usar município porque é mais fácil. Tem município que o investimento por aluno, que é essa divisão entre o bolo tributário pelo número de alunos, o valor por aluno é alto, enquanto que outros é muito baixinho. O que o Fundeb faz? Ele é um Robin Hood. Ele pega dinheiro do município e dos estados que tem um investimento por aluno maior e direciona para quem tem menos. alunos, porque não dá para a gente viver num país em que uma criança, porque nasceu num município pobre, ela vai ter uma educação pobre. No fundo, é o oposto. A gente tem que investir mais no aluno mais pobre, porque ele tem muito mais barreiras do que o aluno que tem mais dinheiro. E essa... A modelagem desse Fundeb que foi aprovado no ano passado, essa mais redistributiva, com indução para qualidade, começou no Tocos para Educação. Então, a gente tem uma parte que é de modelagem de política pública, que a gente chama de área técnica. Tem uma parte que é de comunicação, que você conhece também muito bem, que é para a gente criar um ambiente propício para as mudanças. A reforma do ensino médio precisou de muita comunicação, o próprio Fundeb. Vocês imaginem o que é um ente da federação, o estado ou município, abrir mão da sua arrecadação para passar para o mais pobre. Não é tão fácil assim. E o novo Fundeb conseguiu isso. na aprovação do ano passado. Então, tem que criar um ambiente propício para isso. E, por fim, que a nossa grande área também, a nossa terceira grande área, é articulação política. Então, só para dar aqui em primeira mão para vocês, ontem eu tive reunião com o governador Doria e com o Arthur Lira, que é o presidente da Câmara dos Deputados. Então, a gente está o tempo inteiro fazendo articulação política. A gente tem uma presença muito importante na frente parlamentar mista da educação do Congresso Nacional, com deputados e senadores. A gente tem também, a gente faz muita pressão no MEC, para que o MEC se coloque aí numa posição em relação àquilo que a gente precisa no Brasil. Essa é a parte que a gente está com maior dificuldade hoje no Brasil. Mas a gente tem muita, muita articulação com governadores e prefeitos, principalmente, e com os legislativos e sistema de justiça. Isso tudo é feito pela parte de articulação política. Priscila, assim, eu, como eu estava fazendo o documentário Transgressores, um dos personagens era o Paulo Freire. Vou chegar nessa questão de governadores e prefeitos. Aí, eu me lembro que eu estava entrevistando com, vamos dizer, uma discípula do Paulo Freire, e falei cheio de orgulho, ah, eu sou um dos sócios fundadores do Todos pela Escola, é Todos pela Educação. Ele, Todos pela Educação, aquela coisa da burguesia e tal, não sei o que, blá, blá, blá. Eu falei, mas como assim? Eu não entendi qual era a crítica. Daí eu queria puxar para o seguinte, a lógica é de um currículo único, ou cada governo, cada prefeitura buscar o seu caminho, até porque são realidades totalmente diferentes. Achei que elas achavam que o Todos pela Educação queria fazer um sistema pasterizado de educação para o país. É por aí o equívoco? Não, não, não é. Não é. Olha, isso já é bem menos no país. Não, eu sei. Esse documentário tem seis anos, dez anos. É, mas é que tem, assim, existe ainda uma dificuldade, principalmente nas bolhas, e aqui não é só da educação. Em qualquer bolha tem isso, né? Tem uma certa dificuldade de ter gente de história. Nesse país tem bolha de um futebol com a ideologia. Exatamente. E o Todos é Todos pela Educação. A gente tem educadores, mas a gente tem jornalistas, a gente tem publicitários, a gente tem empresários, a gente tem economistas, a gente tem, assim, é um grupo muito diverso. Então, de fato, assim, principalmente no começo, o pessoal mais, assim, mais raiz da educação tinha uma certa, um certo estranhamento em relação a gente, mas acho que eles já viram, assim, o tanto de conquistas e de políticas públicas que nasceram no Todos e viraram realidade por conta do nosso trabalho. Sobre currículo, essa é uma questão importante. E o Todos pela Educação se envolveu muito fortemente, era uma das nossas bandeiras, é uma das nossas bandeiras, né? Mas a gente trabalhou muito fortemente nisso, que é uma base nacional comum curricular que foi aprovada tem dois, três anos, né? Porque a do fundamental foi antes do médio. que é um documento que os países mais envolvidos todos têm, que é um documento que diz o seguinte, olha, é uma base, ela não é o currículo final do que o aluno vai estudar e aprender, mas é uma base, é um documento, assim, base daquilo que se espera de aprendizagem em cada ano, em cada disciplina. Então, o que se espera de aprendizagem em matemática ao final do nono ano dos alunos brasileiros? Isso é importante, Irlândia, sabe por quê? Porque o que a gente não pode ter é um currículo pobre para o pobre, rico para o rico. Todo mundo tem que ter a aprendizagem que não é igual, mas o nível da aprendizagem tem que ser muito parecido, né? Então, se um aluno no final do sétimo ano sabe fazer uma equação de segundo grau, um aluno de uma escola da elite paulistana, da elite carioca, sabe fazer isso, eu também quero que o aluno do interior do Maranhão faça a mesma coisa, porque ele tem que ter a mesma chance. E aí, com a base nacional como curricular, o que foi possível? Alinhar avaliação, livro didático, formação de professores, então, assim, uma série de outras políticas foram possíveis, né, de serem alinhadas por conta da base nacional como curricular. Então, nós somos a favor e trabalhamos muito para que o Brasil tivesse essa base comum do Brasil inteiro. Vamos combinar que matemática não tem ideologia. No comunismo, na extrema-direita, as quatro operações são iguais, não mudam muito. Eu me lembro que a gente teve uma discussão muito grande na origem, e ainda deve ter, na definição de metas. Vamos falar da pandemia, infelizmente, vamos falar, lá na frente. Foi uma discussão muito grande e tal. Qual foram as metas prioritárias? Como elas avançaram? Esquece a pandemia. E como é que você acha que vai para frente? Legal, Erlândia. Você estava lembrando de 2006, né? Você se lembra que as metas do todos e o próprio todos têm a validade até 2022. O Todos para a Educação, a gente aprovou porque a gente viu que o Brasil não chegou no patamar que a gente gostaria e desejaria. Então, o Todos para a Educação, ele vai existir para além de 2022. Mas a gente tinha, inclusive, uma meta de fechar as portas em 2022. As nossas metas eram até o ano que vem. Sendo que ano que vem significa avaliação em 2021 para resultado em 2022. E a gente está no meio de um ano de pandemia. Quais são as cinco metas que o Todos para a Educação se colocou como metas do Brasil, mas também metas para o movimento poder trabalhar muito fortemente para que elas pudessem acontecer? Toda criança de 4 a 17 na escola, toda criança plenamente alfabetizada até os 8 anos de idade, que é plenamente alfabetizada, não é alfabetização mequetrefe. Todo aluno com aprendizado adequado à sua série, ao seu ano. Todo jovem com ensino médio concluído até os 19 anos. E a quinta meta é investimento em educação ampliado e bem gerido. Então, a gente trabalhou essas cinco metas no Todos para a Educação. E você me perguntou, olha, até a pandemia como estava. Eu posso te dar uma boa notícia e uma má notícia. Vou continuar, tem aqui a minha filhinha. Live é assim mesmo. Live é assim. Não, elas podem sempre participar. A minha filha me abandonou ultimamente, mas é a minha grande assistente de produção nas lives. Ela vem aqui e me salva quando tem problema digital. Que bom, que bom. Que bom. Mas você estava falando. Uma boa notícia e uma má notícia. Eu vou começar pela boa. Elangelo, as pessoas têm uma ideia de que a educação pública brasileira é um desastre. Não é um desastre. Olha, de 2007 até 2017, então em 10 anos, quer dizer, não estou falando aqui de 30, 40, em 10 anos, a aprendizagem em língua portuguesa adequada subiu de 28% das crianças em 2007. Então, menos de um terço das crianças tinham aprendizagem adequada em língua portuguesa em 2007. Isso soltou para 60% em 10 anos de publicidade. Elangelo, assim, me fala... É uma revoluçãozinha. É. Agora, me fala que outra política social avançou tanto em 10 anos no Brasil. Então, assim, a escola pública não é um fracasso. Longe de ser um fracasso. Isso é no fundamental. No fundamental a gente tem muitas boas, assim, muitas boas notícias. Onde que é o nosso grande gargalo ainda no país? E aí a minha má notícia, que é o ensino médio. O ensino médio, assim, qual que é o ápice da má notícia da educação brasileira? Na minha visão, é matemática, justamente matemática. Ensino médio. A gente tem 7% dos alunos de ensino médio têm aprendizagem adequada em matemática no Brasil. Para mim, não tem nenhuma... O Cristóvão Buarque fala... Ele sempre fala uma coisa que, assim, eu repito ele o tempo inteiro. Ontem eu estava numa live com ele e eu falo... Olha, Cristóvão, eu falo de você todo o que eu vou. Eu acho ele o máximo. Ele fala uma coisa que é o seguinte, olha... A gente fica pensando, assim, como que os nossos tataravós, os nossos tataratataravós conviviam com a escravidão, né? Que absurdo! Como conviver com a escravidão? A gente convive com 7% só dos jovens brasileiros que sabem o mínimo, a base mínima adequada em matemática. A gente convive com essa realidade. A gente convive com uma educação que aparta. Tem os que aprendem, os que vão para a universidade, que vão ter bons empregos e que é elite brasileira. E tem os alunos que vão continuar presos no ciclo de exclusão e pobreza. Porque sem aprendizagem... Pensa assim, se a educação fosse um jogo de futebol, o fundamental é o primeiro tempo. O ensino médio é o segundo tempo. A gente está perdendo o jogo no segundo tempo. Então, assim, a gente ganha no primeiro e ganha bem, mas aí a gente vai lá e perde de lavada no segundo tempo. Então, no final do jogo, a gente está perdendo. E a gente precisa fazer essa virada no Brasil de qualquer jeito. Porque, assim, só para quem está ouvindo a gente, assim, obviamente quem está aqui nessa live é porque se interessa por educação. Educação é importante, ninguém tem dúvida. Mas educação é crescimento econômico. Então, a cada 50 pontos no PISA, a gente acrescenta um ponto percentual de crescimento permanente no PIB brasileiro. Educação é distribuição de renda. Eu vou retomar. Explica o PISA. Explica o PISA o que é o PISA. Ah, o PISA. Certo. O PISA, ele é, inclusive, todos para a educação, é o parceiro técnico do PISA no Brasil. O PISA, ele é uma avaliação feita pelo CDE, que é aquela organização internacional que reúne os países desenvolvidos do mundo. E o PISA, ele faz uma avaliação da aprendizagem com os alunos que têm 15 anos. Então, a avaliação, ela não é feita pela série, pelo ano que ele está estudando. São alunos de 15 anos, tem uma amostra. O PISA é feito a cada três anos. E o Brasil está em uma posição muito ruim no PISA. Depois, bom, eu vou explicar uma coisa que eu acho que é interessante. Tem muita gente que fala assim, ah, o Brasil é um desastre no PISA. É ruim mesmo, tá? Mas, assim, vamos só imaginar que também o PISA não vale nada para esse jogo. Diferente do aluno coreano que faz o PISA e tem, assim, um orgulho de representar o seu país e quer que o seu país tenha uma nota muito boa no PISA. O aluno brasileiro está achando aquilo ali um saco, assim, puta, nossa, eu fui sorteado para fazer esse PISA, vou ter que ficar horas numa sala, fazendo um monte de coisa difícil. Então, assim, o PISA, ele tem alguns problemas e a gente tem conversado com a OCDE para resolver esses problemas para que reflita de verdade a qualidade da educação brasileira. Mas, enfim, existe aí uma série de cálculos econométricos de gente muito, muito, muito sabida relacionando o desempenho dos alunos no PISA, né? Então, a qualidade do PISA... Com o PIB. Com o PIB, com o crescimento do PIB. Então, existe uma reta, assim, que é muito correlacionada entre qualidade da educação e crescimento do PIB. Educação distribui renda, educação reduz homicídios. Então, a cada 1% de evasão que a gente reduz no ensino médio, existe também uma redução de 2% nas taxas de homicídio aqui no Brasil. Isso não é nem internacional. Então, assim, você tem uma correlação muito forte entre educação e preservação do meio ambiente, educação e prevenção de doenças, educação e gravidez precoce, educação e qualidade da cidadania, educação e democracia, que é um termo importante hoje. Então, assim, a gente precisa qualificar essa importância da educação. Porque o que eu percebo é que as pessoas falam, falam, falam que educação é importante, mas o Brasil nunca conseguiu, de fato, colocar a educação como assim, olha, vamos fazer um projeto de nação e o eixo central que organiza esse projeto de nação é a educação. E aqui eu quero deixar uma reflexão, Erlanger, sem me estender demais nessa resposta, mas, assim, que país, assim, eu fico pensando o seguinte, imagina um marciano pousa aqui no Brasil e fala assim, gente, vocês fazem um monte de coisas, vocês já tiveram planos econômicos, vocês já tiveram governos A, B, C, D, vocês investem em infraestrutura, vocês falam das instituições, vocês falam da Faria Lima e das instituições, tá bom, mas por trás disso tudo tem pessoas. Vocês investem nas pessoas? Não, a gente investe muito mal. E aqui não tô falando de volume de dinheiro, tô falando, assim, em qualidade do investimento. Não, a gente não investe nas pessoas. Ah, então é óbvio que não vai dar certo. O Brasil tem esses voos de galinha porque a gente nunca deu esse passo de investir nas pessoas que estão por trás do governo, da iniciativa privada, das instituições, das obras, dos hospitais, de tudo. Então, assim, o que eu penso muito, Erlanger, é que a gente vive quase que, desculpa essa palavra, pode ser um pouco forte, mas a gente vive uma estupidez coletiva, né? Ah, com certeza. E, ao mesmo tempo, em toda campanha, o prefeito fala, educação. Em toda campanha, o governador fala, educação. Presidente, nesse caso, não, mas... Eu tenho uma tese meio doida, dizendo que nossos governantes populistas não investem em educação para garantir a sua reeleição. É uma coisa meio doida. Você estava falando aí na questão de matemática, não tinha nem previsto essa pergunta. Eu vou fazer uma entrevista com a primeira reitora da UFRJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro. Estou muito curioso de falar com ela. E ela é de ciências exatas. Eu sou um cara de ciências humanas e fugi da matemática. Aí eu vejo, tem um filho meu que está indo para a matemática, achando, assim, por que no Brasil as pessoas fogem da matemática? É, essa é a minha pergunta. Olha, assim, tem várias teses, tem muito estudo em relação a isso. Eu vou te falar, assim, um pouco o compilado do conhecimento disponível para responder essa pergunta, que é o seguinte. A aprendizagem em matemática no Brasil, ela demora muito para acontecer. E nos primeiros anos, então, assim, estou falando aqui de primeira infância e no fundamental 1. Então, estou falando até 10 anos de idade. Esse período em que as professoras, elas são pedagogas, né? Não tem licenciatura, é uma outra formação. Então, é formação como pedagoga. Quem faz pedagogia é de humanas, em geral, certo? Quem vai para essa área de pedagogia é humanas. Em geral, as próprias professoras não gostam de matemática. Então, esse início todo de vida escolar das crianças, em geral, ela é com pouca exposição à matemática, com pouca experimentação mental da matemática, com pouca utilização de exemplos que relacionam a matemática com a vida. Então, quando entra no fundamental 2, que aí sim, o aluno passa a ter um contato muito maior com professores das áreas. Eles todos têm licenciatura. E aí tem um professor que tem licenciatura em física e química, em matemática. Aí é a primeira vez que a criança tem contato com professores que amam matemática, né? Que se dedicaram a isso. Então, não vou dizer que isso é 100% das vezes entre os pedagogos, mas é grande parte, né? Quem vai para essa área, em geral, inclusive, assim, tem um pouco de medo da matemática, como muita gente, né? Que vai para humanas, porque tem um certo... E, no fundo, é o seguinte, é natural ter medo da matemática. Ela não está na nossa vida como é a comunicação, como é a língua portuguesa. A gente não está imerso na matemática como a gente está na língua portuguesa. Mas tem uma coisa, e por experiência própria, e por ter visto, assim, muitas, muitas crianças passarem por coisas parecidas, é um bom professor, uma boa professora de matemática que faz a virada. É alguém que vai lá e dá um clique. Você fala, nossa, como isso aqui é fascinante. Isso aqui é fascinante. Quando você começa a entender a matemática como a linguagem da natureza, a linguagem dos fenômenos todos, você fala, é quase religioso, assim, sabe? É tão metafísico. Como que uma linguagem é capaz de explicar tanta coisa que a gente vive? É muito bonito a matemática, mas a gente precisa ensinar isso para as crianças. A gente precisa que elas sejam maravilhadas pela matemática. É assim que a gente passa a gostar de matemática. Eu, depois de velho, eu cheguei à conclusão... Eu sou tecnicamente velho. Tomei vacina como voluntário, mas está chegando a minha vez, seria a minha vez agora. Acho que é muito próximo, inclusive, da filosofia. A questão da lógica filosófica e tal. Você passou aí... Eu vou citar... Uma vez vou citar de novo a Clara Costinho, que ela fez três coisas. O idioma, a história e a matemática. Com essas três ferramentas, a cidadania vai embora. Deixa eu passar logo para um outro assunto, que vamos deixar a pandemia lá para frente, que eu achava, nesse período que eu estava mais militante, que era uma coisa desastrosa. Tem a história, que se confirma, não é lenda, é verdadeira, porque a gente chegou no ensino universal, diz alunos todos na escola. Mas uma evasão, assim, assustadora. Os dados que eu tinha dessa época eram, assim, em cada dez alunos, quatro não concluíam. Eu me lembro que a Viviane Sena dizia assim, era como se tivesse uma fábrica que em cada dez carros que você fabrica, quatro não funcionam. Por que acontece essa evasão? Então, um, o que acaba acontecendo com projetos como a da Viviane do Instituto Ayrton Sena, quando pega esses alunos que são repetentes e ainda acabam tendo resultados melhores até do que a incursou? O que tem que se fazer para acabar com a evasão? Bom, primeiro deixa eu falar aqui, tem um comentário do Luiz Fernando que eu gostei muito, assim, matemática está na vida, tem que ser lúdica. É isso mesmo, assim, sabe? Precisa conectar a matemática com outros campos da vida, porque senão fica muito... Música! Música! Não, música! É puramente matemática, tanto é que, em geral, os grandes músicos têm uma facilidade de entender abstratamente a matemática. Bom, mas deixa eu voltar aqui para a tua questão da evasão. Elanger, tem muitas razões para evasão, não existe uma razão única. E essa complexidade a gente precisa abraçar, senão a gente vai o tempo inteiro errar na solução, a gente vai achar que a solução é só uma coisa e não vai dar certo. A gente tem evasão porque o aluno começa a repetir demais, aí ele acha que a escola não é para ele e ele vai embora. Deixa eu reforçar na pergunta. Aí entram em programas como o Dayton Sander, posso citar vários outros, aí quando retomam, acabam passando com notas melhores do que... Então o problema não está nele, está no sistema, né? Isso, não, sem dúvida. Aí deixa eu falar aqui de novo que tem um outro comentário maravilhoso aqui, que tem que melhorar a formação da pedagogia. Gente, eu concordo 100% com isso. Isso é uma das coisas que a gente vem trabalhando no Conselho Nacional de Educação. A formação do professor? É. Eu vou falar se vai lá para frente. Guarda se vai lá para frente. Tá, não é que eu estou olhando aqui o comentário da noite. Continua na evasão. Continua na evasão. A evasão é o seguinte, então, não, não é culpa do aluno, assim. Então você tem a reprovação, então a cada ano a mais de repetência, a chance dele evadir é maior, né? Isso é super sabido já. Tem a evasão que é motivada por questões financeiras, econômicas. O aluno precisa trabalhar para poder ajudar a sua família. E na juventude tem um fenômeno, a gente já fez muita pesquisa ouvindo o jovem, tem um fenômeno curioso que é assim, o jovem acha do ensino médio que ele vai sair e depois ele vai voltar. Não, é uma saidinha, depois eu vou voltar. E depois não volta. Não volta. Não volta. Então é para trabalhar. Entre as meninas tem muito gravidez precoce, que é uma grande também. Tem problemas com drogas e violência, que também acaba afastando alguns alunos. Então, assim, tem muitas razões. A gente, nenhum programa vai dar conta de todo esse arco de possibilidades. Mas o principal, assim, que eu diria para você, Elange, são dois. É a escola que garante aprendizagem para todos e há acolhimento para todos. A escola tem que ser, ela tem que acolher todo mundo. Então, esse aluno, ele tem que sentir que a escola é um lugar de proteção, de alegria, de aprendizagem, de desenvolvimento, de contato com aquele professor que é legal para caramba. Ele vai fazer teatro. Aí ele vai descobrir que no teatro ele consegue expressar suas emoções, que muitas vezes ele tem muita dificuldade em expressar fora. O outro é esporte. Então, assim, eu acredito, olhando o conjunto de estudos, que o que a gente precisa para combater a evasão, e a gente já tem experiência nesse sentido no Brasil, é de uma escola que provê educação integral em tempo integral. Educação integral é como o Anísio Teixeira, lá atrás, na Escola Parque, já tinha como concepção de escola. É a escola lá, aquelas aprendizagens da base nacional como curricular que eu estava falando, mas é desenho, é escultura, é dança, é teatro, é esporte, é capoeira. Então, tudo isso faz com que o aluno... É vida! É vida! É vida! É vida! Isso é vida! É vida! Isso é vida! Então, e aí o aluno não vai querer sair da escola, porque mesmo que ele tenha problemas, ah, vai precisar ganhar dinheiro e tal, ele vai ver que na escola vale a pena terminar e esperar um pouquinho para poder trazer a renda para a família, ou até conversar com seus professores, por isso que o acolhimento é importante. Às vezes ele tem um amigão, que é um professor de geografia, e vai falar assim, olha, professor, eu estou com um problema, minha família está precisando, está com necessidade, meu pai morreu, a gente perdeu uma parte importante da nossa renda, eu vou precisar sair para trabalhar. Tem que ter um adulto que vai sentar com esse menino e falar assim, olha, vamos pensar, vamos fazer um plano de vida? Olha, faltam dois anos para você se formar, vamos tentar fazer alguma coisa que você possa fazer um bico à noite. Tem que ter esse acolhimento para ajudar esses alunos a não evadirem. O problema é que a gente está tão na contramão disso, o Brasil tem ainda uma oferta muito pequena de escolas de tempo integral, a gente tem uma concepção que escola é só para ensinar os conteúdos, a participação de esporte e cultura é baixíssima nas escolas brasileiras, mal tem uma quadra, então tem muita coisa ainda para avançar. Mas não tinha uma... Pelo menos no Rio, quando era do Conselho, vou voltar ao Conselho da Cidade, você tinha uma coisa assim, não tem uma certa obrigatoriedade de chegar no ensino integral, que na verdade os alunos das escolas privadas têm esse ensino integral? Não tinha uma coisa de transformar em obrigatório o ensino integral nas escolas públicas? Não, não é obrigatório. O que tem no Plano Nacional de Educação, que já vai completar, o Plano Nacional é de 2014, então a gente já andou bastante. No Plano Nacional de Educação está prevista a meta de 50% das matrículas, a gente está com 35% das matrículas hoje. Então não é obrigatório no Brasil, mas no Todos pela Educação a gente trabalha muito fortemente por essa agenda. E tem o modelo de Pernambuco, que é um modelo muito exitoso, que já está em todos os municípios do Estado, então não é uma coisa só de Recife, ou não é só dos lugares ricos de Pernambuco. É o Estado que tem a maior oferta de longe no Brasil de escolas de tempo integral, nesse modelo, nesse modelo que tem muita cultura, muito esporte, muita arte. Aí não tem evasão. Não, é a menor evasão. É a menor evasão. E não só a menor evasão. Lá o aluno tem emprego mais rápido depois que sai da escola. A empregabilidade é maior e o salário dos meninos é maior do que o salário dos recém-formados em outros estados. Porque o menino sai um avião, Erlange, porque além de tudo isso que eu falei, tem robótica, tem xadrez. Então ele sai com a cabeça tinindo, ele sabe raciocinar, ele sabe se colocar no mundo. E lá tem uma ideia que eu acho muito poderosa, que é o projeto de vida. Lá o jovem, Pernambuco inteiro, o jovem tem que formular um projeto de vida. E esse projeto, ele vai se aprimorando ao longo dos três anos do ensino médio. E ele vai vendo assim, olha, o que eu quero fazer da minha vida? Isso também ajuda a reduzir evasão. Porque, bom, se eu quero ser um engenheiro, estou chutando qualquer coisa aqui, se eu quero ser um engenheiro, eu preciso terminar o ensino médio. E projeto de vida não é só profissão. Projeto de vida, sim, eu quero ser um bom pai, eu quero ser um pai diferente do meu, eu quero ser um pai que não bate na mulher. ou eu quero ter dois filhos e eu quero ter um emprego, ou eu quero ser um empreendedor, ou eu quero cozinhar porque eu gosto de cozinhar, eu quero ter o meu, a minha própria lanchonete. Então, isso tudo ajuda o jovem a dar um valor para a escola, porque aí a escola, ela passa a ser obrigatória, né? Não tem projeto de vida que prescinda da escola. Então, trabalhar o projeto de vida é muito importante. É mais do que a formação, vamos dizer, acadêmica. É a formação da pessoa, do indivíduo, do cidadão. Você falou, eu viajei no tempo, eu estudei no mestre, assim, eu sempre digo que o meu grande momento, vamos assim, existencial é a faculdade, mas você falou, só vinha na minha cabeça a minha escola, a sensação dos servidores civis do Brasil, que era de funcionário, era funcionário público, mas não era pública. É assim, a diretora era uma líder comunitária, eu me lembro da minha primeira professora, era uma coisa assim, parte da família. Fiz aqui a exaltação da escola, dos professores, mas aí eu vou querer mexer em três aspectos do professor, que na verdade é ele que está lá fazendo esse troço, aconteceu ou não. Um, o preparo, dois, o corporativismo, o corporativismo e três, para o lado deles, a valorização, abrindo um certo, um grande parêntese, assim, até a geração anterior à minha, o grande orgulho da família, até uma coisa machista, é que a mulher era professora, outro dia eu estava pensando, eu estou vendo assim, há uns cinco anos, eu não conheço nenhuma família de classe média em que tem uma mulher, que é tecnicamente a opção feminina, professora, era assim, era a grande meta dela ser professora, as normalistas, instituto de educação, então são as três coisas, o preparo, o corporativismo e a valorização, como é que se pensa isso? Bom, vamos lá, preparo, eu vou falar de atratividade para a carreira e formação de professores, que eu acho que é esse conjunto que você está falando de preparo. Bom, primeiro, a gente tem que atrair isso sim, Erlanger, não tem nenhum, nenhum sistema educacional no mundo que tenha uma qualidade do ensino num patamar acima da média que não tenha atratividade boa para a carreira docente. Se você não consegue atrair, pelo menos, da média para cima dos alunos, é muito difícil esse professor depois, ele ser um excelente professor, professor, porque é meio óbvio isso, os bons alunos, eles podem ser melhores professores. E aqui no Brasil, infelizmente, essa não é a realidade, 70% dos ingressantes nos cursos de pedagogia no Brasil, eles têm uma nota abaixo da média no Enem. Então, por quê? Porque a gente não está conseguindo atrair os melhores para a carreira. Mas é salário? É salário e também é visão social, valorização social. Quantas vezes você, bom, e aqui eu vou falar porque eu sei que você também é crítica em relação a isso, mas, por exemplo, desde a escolinha do professor Raimundo, que ficou lá martelando anos, e o salário, e o salário, e o salário, quer dizer, sabe, isso vai martelando na cabeça das pessoas que o professor ganha pouquinho, e que tem que ganhar pouquinho, e pronto, ficou, sabe, ficou que o professor ganha pouco, é um coitado, ele é desrespeitado, os alunos fazem uma bagunça, e a gente tem muito isso mesmo no Brasil, essa representação ruim de professores, e tem sempre aquela fala muito maldosa, mas verdadeira, que assim, ah, você é professora, ou você é professor, poxa, mas você é tão inteligente, por que não fez direito, por que não fez engenharia, sabe? Não, eu vou confessar na minha área, quando tinha assim, ah, o cara é professor de jornalismo, jornalismo, não foi um bom profissional na redação, foi da aula, a gente falava essa maluquice, então, é uma maluquice, a gente tem que virar esse negócio, entendeu? Então, assim, tem uma questão de valorização social mesmo, você sabe há quanto tempo, a gente tem que ter, eu falo isso assim, é até estranho falar isso com você, puta, tinha que ter novela falando, sabe, o quanto que professora é o máximo, que é o centro da comunidade, a gente tem que mudar a representação dos professores no Brasil, mas é salário também, principalmente nos grandes centros, assim, no interior do Brasil, nas cidades menores, no interior, por conta do piso salarial, por conta de uma série de conquistas em relação à carreira, os professores, eles têm um salário que é acima da média do salário do município, tá, nos municípios mais pobres, mas nas grandes cidades, por exemplo, São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Curitiba, Porto Alegre, Porto Alegre é até uma exceção, porque Porto Alegre é o maior, Porto Alegre e Distrito Federal têm os maiores salários do Brasil, mas você tem assim uma situação que o professor, ele ganha muito menos mesmo do que um advogado, um engenheiro, né, então isso ajuda na desvalorização da profissão. Segundo que eu acho que aí tem uma coisa machista, assim, eu acho mesmo isso, também já li trabalhos que têm a ver com isso, não sei se você lembra que o Maluf falava o seguinte, professora não ganha mal, ela é mal casada. Então, o Maluf falava isso, isso aí, mas isso era, ele falava porque ele repetia quase que uma, um pensamento geral da população, que é o seguinte, já que é uma profissão feminina, pode ganhar menos porque vai ter um marido que vai e ganha mais, então a mulher, tudo bem, é aquela coisa da tia, né, não é uma profissional, ah, é a tia, né, então, putz, é a tia, vai lá, trabalha meu período, ganha um salariozinho, mas na verdade é mais para se doar a sociedade. Gente, professor é um profissional, então eu nem falo muito em políticas docentes, eu falo em políticas de desenvolvimento profissional do professor, é isso que a gente precisa, a gente precisa desenvolver. Então tem que atrair os melhores e formar melhor esses professores. Eu tenho, assim, uma convicção que espero que um dia ainda vire política pública, que eu acho que a gente tem que ter uma, como se fosse um um ProUni para a formação de professores, um ProUni no sentido seguinte, professor vai ganhar um salário para se formar, então você vai ficar o dia inteiro na faculdade, num centro de formação, você vai ficar lá oito horas, você vai fazer estágio, você vai fazer um milhão de coisas, você vai ganhar nos governos porque você é o principal profissional desse país, então eu quero investir em você. É fácil ou não? Quatro anos, você não vai trabalhar, vender coxinha, avô, natura, você vai se focar nos estudos porque você vai ganhar para isso, e esse seria o investimento mais bem, assim, investido, assim, mais bem feito do Brasil, vale muito a pena, é barato diante do resultado que a gente teria. Estou dando um exemplo, mas tem outras coisas que a gente podia fazer também, mas, por exemplo, para isso, tem que ter um governo que queira melhorar a formação dos professores, né, infelizmente a gente está, e quem trabalha com formação de professores é o governo federal, isso não é, a formação inicial é atribuição do governo federal, não é dos estados e dos municípios, porque quem cuida do ensino superior é o governo federal, os estados e os municípios cuidam da gestão das escolas de educação básica, então tem que ter... Mas professores universitários são bem remunerados, não é? São, assim, sempre são muito, muito melhor do que os de educação básica, e eles têm, assim, perto dos professores de outros países desenvolvidos, não, o Erlanger, assim, a gente tem professor, principalmente de universidades privadas, principalmente, o salário é muito baixo, mas valorização social eles têm, eu sou professor universitário, sabe, assim, tem uma certa valorização social, professor de escola não tem a mesma valorização. Bom, vamos falar sobre corporativismo, sobre papel dos sindicatos. Bom, primeiro, acho que a gente tem que abrir essa discussão dizendo o seguinte, olha, sindicatos são legítimos, são importantes, todo trabalhador tem que ter uma instituição que os defenda, tá? Agora, a minha visão é o seguinte, eu acho que os sindicatos no Brasil têm uma visão equivocada de defesa dos seus trabalhadores, assim, principalmente o sindicato de professores, porque quando um sindicato de defesa se política Alô, alô, alô. Foi a Cristina que travou, eu também, quem está ouvindo aí. Ah, tá. Foi o que você travou. Você falou. Quando os sindicatos… Isso, eu acho que tem, eles são equivocados na sua estratégia para valorizar o professor. Então, por exemplo, como um sindicato briga com uma secretaria de educação para que o professor tenha direito a faltar X dias por ano, isso é ruim para a categoria. Por quê? Porque faltar, absenteísmo, não é um direito. Claro, o direito é, ficou doente, poder apresentar um atestado, mas não é ter assim, olha, eu tenho 20 dias por ano que eu posso apresentar um atestado, que são as faltas abonadas, e tudo bem, eu não tenho nenhum tipo de consequência em relação a isso. Isso é ruim para a imagem do professor. Eu acho que tem que brigar por salários, porque o salário melhora a atividade para a carreira. Tem que brigar por uma carreira que seja mais acelerada. Então, por exemplo, a gente ajudou muito o Eduardo Leite a começar a carreira do Rio do Sul. Aqui em São Paulo, na semana que ia ser aprovada a carreira, estourou a pandemia. Fazer mesmo. Mas a carreira de São Paulo, que um dia ainda vai ser aprovada, ela é muito interessante, porque em 10 anos, em pouquíssimo tempo, o professor pode ganhar 10 mil reais por mês. Então, assim, é importante que você tenha uma carreira que acelere. Então, assim, os bons, como em qualquer área, se eu sou excelente na minha área, eu vou ter uma carreira acelerada. Eu vou ganhar mais cedo do que os outros. E está certo isso. Então, tem essa questão. E os sindicatos não brigam por isso. Eu acho que eles tinham que brigar por isso. Vamos acelerar a carreira. Vamos fazer carreira em Y, em W. Então, o professor pode ser diretor de escola, pode ser coordenador. Tem uma carreira que dê opções para esse profissional. Então, na minha visão, os sindicatos de professores no Brasil estão presos a uma ideia, uma ideia antiga de que eles têm que brigar por salário e vantagens. Vantagens, assim, desculpa se eu estou usando essa palavra, é vantagens no sentido de benefícios, mas é que são benefícios que, na minha cabeça, não são benefícios. Eles jogam contra o professor. Por exemplo, no Canadá, o sindicato tem uma área que é de sindicância, que eles afastam os maus professores da sala de aula. Eles vão atrás para saber, tem algum professor que é muito ruim? A gente precisa afastar esse cara da sala de aula. Por quê? Porque eles têm o entendimento que um professor ruim, ele mancha a imagem de toda a categoria. Então, olha, tem que tirar esse professor, aí vai para uma formação, esse professor tem que investir um tempo para esse professor melhorar a sua prática e tal, mas ele não pode prejudicar a vida dos alunos, então isso é ruim para a imagem dos professores. Eles votam? Então, eu acho que a gente teria que ter um sindicato mais contemporâneo, mais antenado com aquilo que são as melhores práticas de valorização docente no mundo. E eu acho que dá para fazer, sabe, Erlange? A gente só tem que sair dessa coisa que, assim, no fundo, eu acho que tem muito mais, assim, de ter quantidade, né? Ter a contribuição, enfim. Eu acho que esse campo é um campo que precisa melhorar muito no Brasil, mas eu também digo o seguinte, até por conta da reforma trabalhista e tudo mais, os sindicatos já foram mais trabalhosos, assim, para a gestão pública, né? Eu não vejo, de verdade, eu não vejo os sindicatos como os entraves para uma boa gestão. Você tem uma boa gestão no Ceará? Você tem uma boa gestão aqui em São Paulo, na Secretaria Estadual? Você tem uma excelente gestão no Espírito Santo? Você tem uma excelente gestão no Mato Grosso do Sul? Tem sindicato também. É normal, tem que sentar, tem que negociar, tem que lidar com eles. Então, sim, eu não vejo os sindicatos como grandes obstáculos, não. E qual era a tua terceira, teu terceiro ponto? Foi, foi. Mas, assim, eu incluiria, eu incluiria na questão, digamos, do corporativismo a aversão que tem em relação à produtividade, né? Que é uma coisa que sempre... Eu estou sempre me baseando, porque eu fiquei muito próximo da gestão da Cláudia Costin, tem que ter uma entrega também, não é? Chegar lá e... Mas isso é meu... Não, mas isso é um ponto de carreira, né? Mas deixa eu abrir um parênteses antes, que tem muito a ver com a questão da remuneração, sempre tem um viés político. Eu, por coincidência, tenho um primo, que ele foi secretário de planejamento em Caxias, no Rio de Janeiro, talvez eu já tenha ouvido falar, aí diz o seguinte, você não vai acreditar, nós pagamos os maiores salários de professores no Brasil. Nós somos um desastre, Caxias, em educação, porque a gente faz os concursos, os professores entram, aí arrumam um vereador, arrumam um deputado, e transferem eles na sala de aula para ir para a Zona Sul do Rio, para ir para o... Esse viés político sempre faz a bagunça, mas a minha pergunta é a seguinte, não deveria ser uma carreira como todas, que tivesse uma cobrança de produtividade? É, vamos substituir produtividade por resultados, que eu acho que é a mesma coisa... É um preconceito mudar essa expressão. Não, não é porque no campo da educação não é uma produção, é um resultado que a gente tem que garantir no aluno. Mas eu concordo assim, é bobagem, tá bom. Por isso que eu falo assim, tem que trabalhar a carreira. Quando você tem uma carreira em que os que entregam mais resultados, que é isso que você está falando, eles vão ganhando mais e mais rápido, então eles chegam no topo da carreira mais rápido, então você pensa assim, olha, uma carreira de professor são 25 anos. Se ele chega no topo da carreira em 10 anos, ele fica 15 anos ganhando o topo do salário. Por exemplo, aqui em São Paulo seria 10 mil reais, não é um salário ruim e depois se reajustar e tudo mais. Então, não é um salário ruim, né? Poderia ser mais? Poderia. Adoraria que fosse 12, que pudesse ser 15, mas tem que fazer conta também. E aí tem um ponto, se a gente tivesse menos absenteísmo de professores, não precisaria ter tanto professor, daria para pagar mais para cada professor. Por isso que, de novo, eu volto para a questão dos sindicatos, que assim, brigar por falta não é inteligente. Tem que brigar para que o professor não falte, porque aí o governo não precisa contratar tanto professor assim, porque tem que ter professor substituto e tal. E aí, é aquela história do bolo, né? Você divide o bolo com menos gente, você consegue pagar um salário maior para todo mundo. O problema é que quando você tem um bolo e você tem que dividir por um monte de gente, porque as contratações de professores são enormes no Brasil, enormes. Os concursos colocam milhares de profissionais a cada vez nas redes. Então, na hora de dividir o bolo, fica menos. Então, eu acho que tem que ser o contrário. Tem que ser... Tem que ter menos falta, tem que ter uma dedicação de 40 horas por semana, não pode ter... Eu não acredito em regime de trabalho menor, acho que tem que ser tempo integral também. Não é a escola só que é de tempo integral, o professor tem que ser de tempo integral também. E tendo tudo isso, numa carreira que vai se acelerando pela entrega... Eu nunca sei se travou eu ou você. Vamos voltar. Eu estou com sinal forte, deve ser aí. Não, eu estou aqui também, Erlange. Você está me vendo? Voltou, voltou. Voltou. Toda live eu escolhendo esse sistema de privatização que as agências permitem que as provedoras entreguem menos sinal de internet que a gente paga, mas isso é o tema. Você está falando da entrega. Não, pode ser aqui mesmo, porque aqui em São Paulo está uma chuva absurda. Eu não sei porquê. Não, mas eu só vou combinar. Porque, assim, é só no Brasil que choca e cai a internet. Então, o que tem a ver? É um fenômeno. Não existe isso. Não existe isso. Então, no Rio cai a internet e depois cai a luz. É uma coisa... Exatamente. É energia elétrica. Mas você estava falando aí da entrega do professor. É, não. Então, assim, dá para a gente atrelar. Tem algumas experiências. Mas, por exemplo, eu sou contra bônus para professor. Porque não existe Erlange. Por mais que seja uma ideia que pareça razoável, não existe boas experiências em bonificação de professores. Porque eu vi, inclusive, aqui uns comentários. O resultado, ele é qualitativo. Você não consegue... Então, por exemplo, eu vou pagar bônus para os professores. O que vai acontecer? Pelo resultado dos alunos. O que vai acontecer? Os professores vão brigar pelas turmas melhores. O que são as turmas melhores? Ah, entendi. De escolas centrais. Nenhum professor vai querer trabalhar no morro conflagrado. Não vai. Porque lá é muito mais difícil. Porque se eu tiver como incentivo bônus, eu vou querer ir para uma escola que eu vou conseguir... Vai ser mais fácil ter bônus. E ser parecido com as escolas que só botam os melhores alunos para fazer, para ter bom resultado. Exatamente. Então, bônus não funciona. Tem que ser atrelado à carreira. Tem que ter os mecanismos. Isso é super conhecido. A gente, inclusive, tem isso muito bem estudado no Todos para Educação. É absolutamente possível fazer isso no Brasil. E essa é a boa experiência internacional. A gente não tem boas experiências internacionais de bonificação de professores, mesmo sendo uma ideia que parece razoável principalmente para as pessoas que são do mundo da iniciativa privada. Porque na iniciativa privada faz um certo sentido. Em escola, para medir resultado de professor, não dá certo. Isso gera o que a gente chama de viés. Então, isso gera um viés de comportamento. E isso pode, inclusive, ter o tiro pela culatra. Você ter um resultado oposto do que aquilo que você queria. Antes de a gente chegar na maldita pandemia, eu tenho duas perguntas e vou fazer as duas ao mesmo tempo. Primeiro, não é uma coisa absolutamente, se ainda é assim, inconsequente, um país que investe muito mais em ensino superior do que em ensino fundamental, o que, de certa forma, já impede que o aluno vá chegar no ensino superior. E a outra coisa é o seguinte, qual é o sentido que você tem não só da valorização do ensino superior, num país que a gente está pensando para frente, que você tem, pelos últimos números que eu vi, 40% de analfabetos funcionais, você se referiu à minha época da Globo, já estou fora há oito anos, em que os filmes eram dublados, não é porque a pessoa não gostava da voz original, é que o cidadão comum brasileiro não consegue ler a legenda. Então, são analfabetos funcionais e eu acho que o índice de analfabetos mesmo estava em torno de 4%. Então, são essas duas coisas. Como é que a gente vai para frente com esse passivo de analfabetos, analfabetos funcionais? Isso não é um contrassenso se você investir mais no superior do que no ensino fundamental. Ah, eu vou fazer uma resposta bem rápida nessa tua primeira pergunta sobre ensino superior e educação básica. Não, Erlanger, assim, no mundo inteiro, o investimento por aluno no ensino superior ele é maior do que na educação básica. E tem uma razão para ser isso, porque a oferta no ensino superior ela é mais cara, tem mais laboratório, tem pesquisa, os professores eles têm uma qualificação maior, tem uma questão de infraestrutura. Aí você podia dizer o seguinte, ah, mas tinha que ter a mesma coisa na educação básica também, né? Mas não tem país, eu já estava até vendo os Estados Unidos, que nem tem ensino superior público? Não, tem, mas mesmo assim, é que aqui a gente fez uma opção e mesmo assim, Erlanger, o mercado privado de ensino superior cresceu muito. Hoje, assim, grande parte, se eu não me engano, eu não sou da área da educação superior, mas se eu não me engano, mais de 70% das matrículas no Brasil do ensino superior são das universidades privadas, são de centros, são faculdades privadas e tudo mais. A gente já reduziu muito essa relação. Quando o Todos para a Educação começou, era para cada um real investido num aluno de educação básica, eram investidos 11 no aluno do ensino superior. Hoje é um para cinco, que é a média mundial. A média mundial é isso, a gente chegou, assim, num valor razoável. E o ensino superior também não dá para a gente, eu não gosto muito dessa, de disputa entre os dois, assim, porque no fundo a gente também precisa de investimento no ensino superior, porque a gente tem a pesquisa, a ciência aplicada. Então tem que ter também... Não, olha só, não é um... Desculpe te interromper, não é nenhum preconceito aqui do leigo, eu acho que um dos grandes problemas no Brasil é não investir no ensino técnico. A gente precisa muito mais de auxiliar de enfermagem, auxiliar de enfermagem do que de médio. Precisa muito mais de técnico, de... Estou errado? Não, você tem razão. A educação profissional no Brasil, ela é muito... Assim, ela tem dois problemas. Primeiro que ela tem uma matrícula baixíssima, 11% da matrícula entre os jovens é baixíssima, você pega na comunidade europeia, ultrapassa 40% das matrículas. Justamente por isso, porque não é toda a profissão que você precisa ir para a universidade. E quando você tem uma valorização da educação profissional, é até o oposto, né? Eu já cansei de visitar países que levam muito a sério a educação profissional. Por exemplo, a Suíça, o técnico em padaria, que é engraçado, assim, tem técnico em padaria que é um curso muito, muito valorizado e muito sério na Suíça. Ganha, assim, muito mais do que o engenheiro. O técnico de padaria. Então, saber fazer pão, rosca, né? Marcineiro é um artista que custa uma oportuna você contratar um armário e vai ganhar mais do que um jornalista, com certeza. Mas aí o que a gente precisa no Brasil também? A gente precisa modernizar a educação profissional, porque aqui no Brasil ela é muito atrelada à indústria. É o torneiro mecânico, é como se fosse aquelas atividades muito repetitivas e mecânicas. O que a gente precisa e a nossa defesa, inclusive, Irlândia, muito forte, é que a gente tenha uma educação profissional para a economia verde, para a economia digital e para a economia criativa. Que são três vocações que o Brasil poderia ter e tem potencial para ter, mas não exerce, infelizmente. Olha, imagina se o Brasil fosse um país de programadores, de criadores, é um país de gente criativa, que gosta de criar e que soubesse aproveitar essa nossa biodiversidade, para uma economia verde, para o turismo ecológico, para a preservação do meio ambiente. Falei de três aqui, tem outras também, acho que na hora da saúde... Tem um documento de quase dez anos da Unesco que eu tento recuperar com a Marlova e não acho, que na época eu publiquei, de novo, estava na TV Globo, dizendo que a vocação do Brasil era economia criativa. A cadeia produtiva, você tem que falar novela de televisão, tem engenheiro, tem pintor, tem carpinteiro, é assim, é uma novela, só para citar a televisão, é uma pequena empresa. O mercado de audiovisual brasileiro, é verdade que o governo está sentado, não assine, não libera nada, são 800 milhões de reais por ano. O teatro mexe desde lá do ator até o pipoqueiro da esquina e a gente abre mão... Vamos ver que está na questão ideológica, é uma burrice econômica não investir em economia criativa. É, tem um outro comentário sobre as Etex. As Etex, de fato, têm uma diversidade muito grande, mas elas, assim, primeiro que são poucas e a gente tem, assim, um desatrelamento entre o curso e o lugar. Então, assim, existe, olha, parece piada, mas é verdade. Assim, a gente tem tem curso técnico de pesca em locais que não são próximos a rios ou a mar. Não, está brincando. Isso existe no Brasil. Então, assim, precisaria mesmo ter, assim, eu sou muito favorável a ter um cruzamento entre matriz econômica e matriz educacional, principalmente no campo da educação profissional. E eu concordo 100% com você, Erlange, assim, acho que a gente tem um potencial de criação, daí, assim, artes. Bom, toda a economia criativa, eu não sou nem especialista nisso, mas você tem um potencial de mercado gigantesco no Brasil e isso atrai o jovem. Outra coisa é o mundo digital também atrai o jovem. Eu fiz na semana passada junto com o secretário do Paraná e também com o governador do Paraná um lançamento de milhares de vagas em educação profissional para programação, né? Digital, programação digital, inteligência artificial. Isso que o jovem quer, entendeu? Ele quer participar desse século XXI e o século XXI tem muito a ver com economia criativa, digital e verde. Eu acredito que a gente devia focar muito nisso no Brasil. Eu cometi uma falha e falei em Portugal em vez de São Paulo que quando eu saí eu fiquei morando um ano e dois meses, já voltei há mais de ano, a meta deles era transformar Portugal na capital europeia das startups. Analfabetismo e analfabetismo funcional, como é que dá indo para frente com esse passivo, vamos dizer assim? É, então, exatamente. Acho que a gente não pode ficar enxugando gelo, a gente tem que resolver a alfabetização das crianças. a gente tem 55% de crianças que ainda não estão plenamente alfabetizadas com oito anos de idade no Brasil. Deixa eu te interromper, você acha que adulto é caso perdido? Tem que começar? lógico que é caso perdido, sim, mas o esforço que a gente tem colocado é para resolver a origem desse jovem, desse adulto analfabeto. analfabeto. Se a gente ficar o tempo inteiro enxugando gelo e não olhar para a origem, não estou dizendo aqui que, ah, então... Não, você vai ficar realimentando a cadeia improdutiva. Isso, a gente tem que ter de novo um investimento inteligente. O investimento inteligente é fazer o que o Ceará fez. O analfabetismo adulto no Ceará quase não existe porque lá eles alfabetizam tudo direitinho na escola, na criança e tudo mais. pergunta bem... Qual é a dificuldade de alfabetizar? Olha, não é tão simples, viu, Erlangeira? Eu digo que... Desculpa usar essa expressão em inglês, mas eu falo... Educação é rocket science. Educação é ciência. Se a gente não forma bem professores, não é tão simples. Tenta você um dia pegar uma sala de aula com 20 crianças com 7 anos de idade e no final do ano ter todas elas alfabetizadas. É difícil, não é fácil, não é fácil. Por isso que eu sei que tem que ter formação... Você está perfeita. Eu passo pela minha cabeça uma coisa absolutamente privilegiada que eu fui alfabetizado pelo meu avô. Então, eu pensei, nossa, pode se fazer em casa, pode ser o quê, mas assim, quando você falou desse modelo de ter uma turma entupida de alunos, com níveis diferenciados, tem toda a razão. Não, e aí tem uma que sofre abuso em casa, o outro não tem o que comer, o outro tem o pai traficante, o outro... Olha, é difícil, por isso que eu falo, formação, eu volto para aquela história, formação de professores tinha que ser pago integral, porque, olha, para formar um professor capaz de garantir a aprendizagem de todos, eu estou falando assim, que é o mesmo nível de complexidade de profissões que são muito valorizadas, como engenheiro, advogado, é isso, gente, educação é ciência. Um professor, quando ele é bem informado, ele sabe o seguinte, como fazer a gestão de sala de aula, como chamar a atenção de um aluno que está distraído, como engajar aquele aluno que perdeu o interesse porque ele já aprendeu, ele acha que não tem mais que assistir aquela aula, ele tem que saber, é quase assim, ele tem que radarizar, ele tem que estar tututututututu, porque tem um radar olhando para aqueles alunos todos, assim, opa, aqui é isso, aqui é isso, agora eu vou fazer uma coisa em grupo, agora eu vou juntar, agora eu vou pegar na mão, agora eu vou sentar do lado da Mariana, porque eu estou vendo que ela está assim, eu preciso acolher, ela está precisando de atenção, ela está precisando de olho no olho, não é simples, então, de novo, tudo volta para a professora, a gente precisa investir no professor no Brasil. Você falou a figura, eu me lembrei que mestre, é maestro, ele tem lá uma orquestra que de acordo com o que tem que mexer. Vamos chegar na, eu fico tão, cara, você fica falando, eu fico, dá uma esperança, mas enfim, pandemia, vamos dar um passo para trás. Primeiro, é uma pergunta muito complexa, já dá para medir os estragos, estragos, vou voltar a falar na Cláudia Cochin, que ela fez uma live aqui logo, eu não tenho muito noção de tempo, mas foi uma das primeiras lives que ela já tinha uma pesquisa que mostrava assim, tipo 80% dos jovens dizendo que, mesmo quando acabasse a pandemia, não voltariam para o ensino, então, assim, já dá para fazer uma noção do estrago? Não, muito, infelizmente, bom, aqui eu preciso fazer essa crítica, todo mundo que me conhece, me acompanha, sabe que essa crítica eu venho fazendo desde o começo da pandemia, a gente não tem um MEC que funciona, quem que faz monitoramento e coordenação de todo o sistema da educação pública brasileira? O que é atribuição, está lá no 211 da Constituição Federal, está lá, é atribuição do governo federal, e não existe, nenhuma outra situação tão crítica, tão necessária de coordenação do que agora do que a gente está vivendo, então, quem deveria, primeiro assim, chamar um gabinete de crise, de enfrentamento da crise, da pandemia na educação, chamar governadores, chamar prefeitos, fazer o levantamento, o levantamento de alunos fora da escola, alunos que estão com aula remota, alunos que não estão com aula remota, alunos que estão com conectividade de equipamentos, aqueles que não estão, aqueles que precisam de um apoio extra, aqueles que precisam da escola para comer, aqueles que não precisam da escola para comer, então, tem assim, uma coordenação desse esforço que não existe, simplesmente, o governo federal abriu mão, e aqui eu vou dizer o seguinte, dá honra de fazer essa coordenação, é uma honra, gente, é uma honra você ter essa missão, e falar, cara, eu vou, eu vou coordenar esse sistema, eu vou fazer de tudo para reduzir o impacto nessas crianças, eles simplesmente lavaram as mãos, deram as costas, falaram que não era como não era com eles, e aqui a minha tese é porque, não é porque eles acham que não era com eles, é porque é por incompetência, eles não sabem o que fazer, então, eles fogem, sabe, gente incompetente, foge, né, a gente não é competente. Olha, deixa eu, assim, eles têm uma posição, esse governo tem uma posição muito hostil em relação ao conhecimento como um todo, como um todo, rejeita a ciência, rejeita, imagina se eles iam se preocupar com o ensino fundamental, o máximo que eles poderiam fazer é incluir na merenda escolar cloroquina, mas que seria isso, aliás, você tem visto como estão descobrindo casos de morte, e o problema é sério isso com pessoas que estão tomando cloroquina, mas assim, voltando, não tem como avaliar. Não tem como avaliar porque os sistemas são independentes, né, então você tem, você tem uma avaliação de São Paulo, você tem uma avaliação de Minas, você tem uma avaliação de Chique-Chique, assim, você tem, assim, percepções como se fosse um grande mosaico incompleto, a gente não tem um retrato do Brasil como que a gente está hoje. O que tem são duas pesquisas mais recentes, uma do Unicef que fala que a gente vai retroceder 20 anos em termos de evasão, então a gente vai ter a evasão que a gente tinha 20 anos atrás. A Irlanda, você não tem ideia, assim, olha, para quem é do campo essa evasão, essa evasão é aquela pesquisa que eu falei da Cláudia Costin, de alunos que já falaram que mesmo voltando não voltaram a isso. não, é pior, essa pesquisa que ela deve ter citado é a pesquisa do Conjuve, que é de outubro do ano passado, que falava que é o contrário, assim, 20%, na verdade, 22% dos alunos já diziam em outubro do ano passado que não iam voltar nesse ano. De outubro para cá, aumentou muito, muito. Então, assim, o desalento é gigantesco. Em termos de aprendizagem, também é do final do ano passado, uma pesquisa conduzida pela FGV do Rio de Janeiro, que mostra que a gente vai ter um retrocesso de quatro anos em termos de aprendizagem. Eu truco essa pesquisa, vai ser muito mais, é muito mais. Assim, olhando, eu tenho conversado e tendo, assim, eu tenho reuniões todos os dias com prefeitos, diretores, governadores. Elangeira, assim, eu posso errar muito, mas não vai ser muito mais do que quatro anos. Mais ou menos, o meu cálculo, assim, a cada dois anos de escolas fechadas, a gente retrocede um ano. É mais ou menos essa conta, assim, a minha, um pouco daquilo que eu tenho visto. A gente vai retroceder muito mais, muito mais, e não é só aprendizagem. Eu estou falando aqui de desenvolvimento cognitivo, capacidade para aprender no futuro. Então, desenvolvimento cognitivo comprometido, desenvolvimento social, desenvolvimento emocional e desenvolvimento físico. As crianças estão em casa sem socializar, saúde mental em frangalhos sem aprender. Então, sem comer, muitos em situação de violência doméstica, abuso. Assim, o que a gente está vivendo, eu fico assim, é que quem me ouve, já cansou de me ouvir falar isso, assim, eu não me conformo. A sociedade brasileira tinha que estar, assim, arrancando os cabelos com o que está acontecendo. O que está acontecendo no Brasil é algo, assim, tão grave, a gente vai, a gente vai perder essa geração de estudantes, a gente está perdendo, tem essa geração de estudantes. E o que eu vou dizer, tem uma série de responsáveis, tem uma série de problemas, mas as escolas estão fechadas porque a pandemia está descontrolada, a pandemia está descontrolada porque o presidente da república não comprou as vacinas quando tinha que ter reciclado. Então, assim, existe um responsável primeiro. Com certeza. Depois tem uma cadeia de responsáveis, inclusive, o ministro pastor, que é um ministro que agora defende educação domiciliar porque a criança vai socializar na igreja. Ele falou isso ontem, Então, se a gente está vivendo uma distopia tão gigantesca, tão gigantesca na educação, quem vai pagar mais são as crianças, essa geração de crianças, de estudantes de escola pública. Quem vai pagar também é toda a sociedade brasileira porque a gente vai ter anos pela frente de violência maior, de crescimento estrangulado, distribuição de renda estrangulada. eu acho que a gente tinha que levantar a voz em relação a isso. Não dá para a gente viver nessa situação das escolas fechadas. Eu entendo, porque também agora, com quase 4 mil mortes por dia, não dá para abrir escolas. É difícil mesmo abrir escolas nessa situação. Mas a gente podia ter aberto no ano passado. No ano passado dava para ter aberto escolas. Eu defendi muito a abertura das escolas. Você concorda com a tese que tem que ser a última a fechar e a primeira a abrir? A primeira. Mas aí, em compensação, você sabe que acabou de decidir mais uma vez? Entra a comunidade escolar nas vacinas como prioridade, obviamente. Sabe que no Rio de Janeiro acabaram de... Entrou, saiu, entrou, acabaram de tirar de novo os professores da prioridade de vacinação? O Estado ou a Prefeitura? Eu acho que foi federal, sabia? STJ. STJ. Entraram... Eu não tenho nada contra o que eu acho até que a área de segurança tem que entrar mesmo. Os policiais estão na rua, tem que ter segurança. Mas alguém ter dúvida de que professor é serviço essencial e está na frente? Eu estou falando professor? Professor, funcionário e tal, mas assim, a tese de que é a última a fechar e a primeira a abrir, você concorda? Tem, não, eu falo isso desde setembro do ano passado, eu lembro que eu dei uma entrevista que foi assim, eu apanhei, é palmas e eu tomo canelada e palmas. Em setembro do ano passado eu falei isso, olha, escola tem que ser a última a fechar a primeira a abrir. A gente vai pagar muito caro por abrir bar antes de escola. Porque se é para controlar a pandemia, então fecha o bar, fecha aquilo que não é essencial para poder abrir aquilo que é essencial. É o que a Coreia fez, é o que a Finlândia faz, é o que o Canadá faz, é o que Nova York faz. Gente, ou a gente leva a sério a educação, porque se não, a gente volta para o começo da nossa conversa, né, Irlandia? Ninguém fala mal de educação, ninguém fala que educação não é importante, mas é nas escolhas. Assim, você abre mão do shopping aberto para abrir a escola? tem que abrir mão. Você abre mão de ter que ficar com menos liberdade para ir e vir para as escolas poderem abrir? Essa é a opção da sociedade, né, e essa é a opção que a gente espera das lideranças. Olha, lideranças do Brasil eleitas nesse país, tem que priorizar a educação. Isso significa que a escola vai ficar sempre aberta? Não. Agora é o momento que não dá para ter escola aberta. mas assim que der tem que reabrir antes de abrir o resto. Então, eu, eu, a pandemia também está servindo para a gente ver exatamente quem valoriza a educação de verdade, quem briga pela educação, quem está trabalhando para que a escola abra e não fique fechada em situações em que ela podia estar aberta. É assim que a gente faz. Agora, concordo com você, o professor tinha que estar, tinha que ser o primeiro. Aqui em São Paulo começou a vacinação de 47 anos acima, mas vai avançar, tem que acelerar essa vacinação. E é uma coisa hipócrita, porque fecha a escola e o pai está circulando, o próprio professor está circulando, o funcionário está circulando. Vamos tratar agora, vamos tratar, não, desculpe, você queria comentar uma coisa? eu ia falar o seguinte, a pessoa que usa máscara com o nariz de fora está ajudando a escola a ficar fechada. É isso que a gente tem que botar na cabeça, assim, quem não cuida da pandemia, quem não usa máscara, quem se recusa agora a se vacinar, mesmo tendo vacina, quem usa máscara aqui, essa, as pessoas têm que entender, vocês estão ajudando a escola a ficar mais tempo fechada. as escolas, elas vão reabrir quando a pandemia estiver controlada. Tem o grande responsável por tudo isso que é o Jair Bolsonaro, mas também tem todo mundo, aqueles que acham que tudo bem ficar com a máscara abrindo o queixo. A gente sai do capítulo da educação e entra até, sei lá, da fraternidade da humanidade, as pessoas perderam, aliás, a Betânia fala do senhor, a misericórdia, as pessoas estão indo para a rua, aglomerando, indiferentes, hoje bateu 4 mil e as pessoas estão adultamente indiferentes a isso, mas, enfim, não é a sua área e se a gente for tratar disso, é outra live. Ensino online. Primeiro, eu achei que é uma certa balela, eu vi aqui no Brasil a população de bacharel ou estudantes não tem internet, não tem acesso a nada. ele serve, ele funciona, é um caminho do futuro, nada substitui o presencial, ele é complementar? É, o presencial é insubstituível, não é que agora, essa aqui é a tendência do futuro, agora vai ser tudo online. No máximo que eu acho que a gente vai caminhar é para o ensino híbrido, que vai mesclar presencial com online, mas o online, muitas vezes, na própria escola, não na casa, porque é importante que a criança circule pela vida. A questão da conectividade, é importante a gente lembrar que o presidente da República vetou a lei que dava prioridade à conectividade para os alunos brasileiros, ele vetou isso, só que o que a gente tem é o seguinte, é esforços heterogêneos pelo país, né, então, o governo estadual de São Paulo conseguiu uma gratuidade para a conexão quando o aluno entra nos aplicativos e nos sites de estudo da secretaria, então, quando ele entra naquilo ali, ele não paga nada, é um acordo que eles têm com as teles, Maranhão também conseguiu, Pernambuco também fez uma coisa muito parecida, Mato Grosso do Sul também fez, aí tem, aí aquele que não fez, Mato Grosso, não Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, não fez nada, fez nada, no Mato Grosso tem 80% dos alunos sem nenhuma aula no ano passado, caramba, nada, agora eles trocaram a equipe, estão lá tentando correr atrás do prejuízo, mas é isso, entendeu, assim, no fundo é assim, os locais em que tinha uma boa gestão, o enfrentamento da pandemia foi melhor, onde não tinha uma boa gestão, os alunos estão sofrendo mais, agora o ensino remoto também tem uma coisa, onde assim, tem um certo, desculpa usar essa palavra em inglês, mas tem um certo burnout, mesmo quem está em boas escolas, escolas privadas de excelência, os alunos não aguentam mais, se a gente não aguenta mais um link de Zoom, se você vai apertar um Zoom ali, você já, ai meu Deus, só mais uma conferência em Zoom, então, isso está acontecendo com as crianças também, né, a questão da saúde mental é muito grave, é muito grave, é que isso aí ainda não aflorou, a gente ainda não está conseguindo enxergar, quando essas crianças voltarem para a escola de vez, que a gente vai ter os relatos, os professores, gente, o que a gente vai viver de problemas de saúde mental das crianças é enorme, aí, assim, não tem classe social, não tem nada, é para todo mundo, então, o ensino remoto, ele é, assim, ele é um tampão, ele é uma solução provisória, e como qualquer solução provisória, ela é ruim, é ruim, não dá conta, por isso que a gente vai ter uma queda de aprendizagem muito grande no país. Eu concordo plenamente com você, porque a gente sabe que a educação, inclusive, não é o professor, o aluno, é a troca social, é, enfim, é muito complicado. Sabe, vamos lá, surgiu uma pandemia, o Todos pela Educação tinha uma meta lá acertada, vocês vão botar um freio, vocês não, vou falar, nós vamos botar um freio de arrumação e preparar um projeto pós-pandemia, porque aquela coisa das metas e tal, como você falou, foram para o espaço, eu acho que tem que ter um outro, estou me metendo, um outro posicionamento, vocês vão estar imersos nisso? Já, inclusive, a gente enviou ontem e hoje os convites para 30 especialistas formularem esse grande plano. A gente vai, ao longo de 2021, dar muita musculatura para um plano, a gente já tem, assim, de reabertura das escolas, de planejamento de condução no meio da pandemia, a gente está fazendo, Irlande, para você ter uma ideia, a gente está fazendo nove estados, formação com todos os prefeitos, secretários de educação, e estou falando nove e podendo expandir. Então, assim, a gente tem trabalhado muito para poder olhar agora o que tem que fazer. Mas, paralelo a tudo isso, ao longo de 2021, a gente vai ter um plano muito robusto, detalhado, com melhor conhecimento disponível, feito pelas melhores cabeças do Brasil, para tirar o Brasil desse posto educacional. o plano não é suficiente sozinho, então a gente também tem uma estratégia de chegar nos grandes influenciadores e nos decisores desse país. Óbvio que aqui, desculpa se eu fico parecendo partidária, não tem nada a ver com isso, mas, se no campo do federal, se esse mesmo presidente ganhar for reeleito, eu tenho que dizer, olha, chances minúsculas a gente ter um plano como esse sendo executado, mas a gente tem que trabalhar com todos os candidatos, a gente vai trabalhar muito fortemente também com os candidatos aos governos estaduais, no legislativo, a gente tem, na semana que vem, uma entrega formal para o Arthur Lira, para o presidente Arthur Lira, de uma agenda legislativa para os próximos dois anos, então, o que o Congresso Nacional tem que aprovar nesses próximos dois anos para poder destravar alguns aspectos da educação, então, a gente já vai fazer isso sim. Priscila, assim, eu fiz essa pergunta, mas eu pesquisei bastante, eu vi um troço interessantíssimo, minha dúvida já era pensando no Paz Pandemia, o papel da liderança política para avanço na educação, aí você estipula ali dez itens de comprometimento e tal, isso é um documento novo, já é alguma coisa para buscar e é uma coisa que eu sempre fiquei um pouco impaciente, o Todos pela Educação, que até é motivo de algum preconceito, tem lá a elite do empresariado brasileiro e tal, faz lobby para diminuir preço de minério, faz lobby para o preço do papel do jornal, assim, por que que não é uma mobilização para bancar políticos, lideranças que sejam voltados para a causa da educação? Mas primeiro, esse documento é novo, já é uma coisa propositiva? Sim, esse documento é um documento que a gente está trabalhando com os prefeitos do Brasil inteiro, porque eles estão com um pipinão nas mãos, eles assumiram no meio da pandemia, assumiram com as escolas fechadas e o desafio então de você garantir um planejamento para reabertura que tem que ser feito no campo pedagógico, no campo da infraestrutura, eu vi alguns comentários aqui de infraestrutura das escolas, por exemplo, ontem eu estava com o pessoal de Santos, assim, gente, a escola está fechada, tem que reformar, é que nem estrada, você não está passando o carro, tem que recapiar, a escola está fechada, a gente quer melhor época e uma das primeiras entrevistas que eu fiz foi com o Acho Toliveto, estamos falando de Londres, que no primeiro momento a Inglaterra subestimou, a gente tinha que aproveitar na primeira fase para recuperar todos os equipamentos públicos, a rua, já que não está tendo uso, vamos recuperar os equipamentos. Exato, então agora era para ter escolas fechadas, poxa, vamos abrir janela nessas salas de aula para poder ter identificação. Vamos consertar banheiro. Consertar banheiro, não, vamos prover esgoto e água tratada para essas escolas, vamos consertar as carteiras, vamos cobrir a quadra, se a gente está querendo que tenha esporte, tem que ter quadra coberta, o Brasil é um país quente, então, esse documento é um documento que é para orientar os prefeitos que estão agora na sua gestão. Mas qual é a outra pergunta que você fez que agora eu já me esqueci? Então é uma pergunta bem de jornalista de origem política, assim, por que que... Ah, dos empresários, sim. Não faz o... Você, assim, desculpe, não estou querendo que você vire deputada, não, mas, assim, eu acho que tinha que trabalhar para pessoas como você, Clara Costis, tivessem no legislativo, tivessem pessoas realmente engajadas com educação. É, o que a gente faz, eu vou chegar no meus empresários, mas, assim, o que a gente faz, a gente participa muito de processo de formação de políticos dos já eleitos, então, assim, a gente é muito parceiro da RAPS, a gente tem um curso que, inclusive, quem comanda é o Henrique Paim, o ex-ministro, que agora está na FGV do Rio, a gente faz um curso para assessores dos parlamentares, porque os assessores, até é engraçado isso, viu, o parlamentar, ele é que nem jornalista, assim, ele tem que saber um pouquinho de cada coisa, mas ele tem que ter uma assessoria, muito, que sabe chegar até os assuntos mais profundos, então, o que a gente faz no Congresso Nacional, a gente faz formação dos assessores parlamentares, e a gente faz com a FGV do Rio de Janeiro, então, a gente trabalha nessa parte, E tem adesão? Tem boa adesão? Nossa, nossa, eles amam, amam, os assessores adoram, participam, tanto é que, assim, a técnica legislativa no assunto educacional melhorou muito no Congresso Nacional, assim, a gente tem, é que, assim, é difícil da gente ver, até porque, aquilo, as coisas boas, tem menos espaço de visibilidade, né, mas tem o, o Congresso fez um excelente trabalho nesses últimos dois anos para a educação. Bom, sobre os empresários, assim, acho que tem, a gente tem que deixar uma coisa clara, Erlange, que, assim, os empresários, as empresas, elas patrocinam todos para a educação, eles não participam das decisões do todos para a educação, então, a coisa, assim, lá no começo, tinha, tinha Milu e tudo mais, depois a gente foi profissionalizando no sentido de ter um conselho mais, de gente ligada a cada uma das áreas, e é importante que os empresários patrocinem, porque a gente não vê. As pessoas estão perguntando, as pessoas, eu tenho um péssimo hábito de não ler comentário, mas estão várias pessoas perguntando, como eu posso trabalhar para todos pela educação? Pode? Eu vou responder, mas deixa eu só terminar de responder o anterior. E por que a gente tem dinheiro 100% conflito de interesse nunca com nenhum governo? A gente jamais ia ter, então, a gente não é contratado pela, Petrolina nos contrata para fazer um projeto, assim, não tem possibilidade de ter nenhum centavo de nenhum governo, nada dentro do todos para a educação, a gente tem uma captação de recursos profissional, isso aqui é a minha bateria que está acabando aqui, profissional, da iniciativa privada, a gente também tem uma regra que não pode ter conflito de interesse, a gente já teve proposta de grupos de ensino superior querendo patrocinar todos e a gente não aceita dinheiro ligado à educação, por quê? A gente não aceitou porque, inclusive, a gente critica a formação de professores que eles dão, quem dá uma formação de professores ruim no Brasil são as faculdades privadas, que ganham muito dinheiro com o curso de pedagogia sem formar naquele nível que eu estava falando que é rocket science, não é qualquer coisa. Sobre o todos, trabalhar no todos para a educação, olha, assim, o todos, e olha que a minha origem é o voluntariado, eu entrei no terceiro setor, comecei como voluntária, eu larguei minha carreira, larguei tudo do lado. Gente, eu não fiz a pergunta inicial, não fiz a pergunta inicial, deixa eu falar que você já estava falando agora, como é que você foi a sua trajetória até chegar aí, mas vamos seguir daí porque senão a gente vai ter que voltar a tudo. mas só rapidamente, como é que você chegou no todos pela educação? Olha, não, então, muito antes, assim, o todos pela educação foi uma coisa que foi uma criação minha com o Luiz Norberto, que você conhece, nós dois, um dia a gente sentou, a Mara Lúcia também estava junto, você que também lembra dela, um dia a gente falou assim, olha, a gente faz pouco, nós fazemos pouco, a gente na época, você lembra também, a gente estava no faça-parte. Mas você trabalhava em que? Você trabalhava em que antes? Lá atrás, olha, Erlange, eu vou te confessar aqui em primeiríssima mão, minha primeira profissão foi como atriz, meu primeiro dinheirinho, eu comecei como atriz, mas aí não deu certo, eu fiz GV, fiz São Francisco direito, trabalhava numa consultoria dessas super chiques, ganhava muito, eu era muito novinha, consegui comprar apartamento, eu lembro de um dia chegar numa loja de eletrodomésticos, e falar, eu quero uma geladeira, comprei tudo à vista, assim, eu ganhava muito bem para uma meninota de 22 anos, eu era muito nova, ganhava muito dinheiro, e eu era muito infeliz, muito infeliz, assim, eu detestava o que eu fazia, até porque eu fazia muito processo de downsizing, assim, eu ajudava as empresas a deletirem, eu, assim, eu era muito infeliz, um dia eu larguei tudo, bati na porta do Centro de Voluntariado de São Paulo, que agora não existe mais, e eu quero ser voluntária, depois eu vou pensar o que eu quero ser, e aí comecei, nessa trajetória no terceiro setor, eu tinha 24, por aí, 23, 24, aí fiz o Ano Internacional do Voluntário da ONU, fiz, comecei o Faça Parte, fui uma das fundadoras do Faça Parte, e depois fui uma das fundadoras do Todos para Educação, eu cheguei, assim, com um PowerPointzinho, assim, umas folhinhas de PowerPoint, eu cheguei para o Luiz Norberto, falei assim, Luiz, eu acho que a gente tem que fazer um movimento pela educação, o que você acha? Vambora! E eu lembro que eu andava com esse caderninho, eu ia em festa, festa de aniversário, tudo, eu ia com esse caderninho e ficava entregando, você acha que faz sentido a gente fazer um movimento pela educação? E foi assim, aí começou, aí mais gente se juntou, aí a coisa ganhou corpo e tudo mais, mas voltando sobre trabalhar tudo... Mas assim, só para explicar porque que, eu não sei que eu fiquei tão ligado que eu não vi, é sempre a pergunta que eu faço, é sobre essa trajetória, porque eu acho importante você recuperar isso, como todos que eu entrevisto, para mostrar o seguinte, se você quiser dar um sentido na vida, é só meter a cara e nessa, acho importante contar a origem, para não parecer que você apareceu no Todos pela Educação, tem como ajudar? Tem como ajudar? Tem, mas eu vou te dizer assim, eu até gostaria que pudesse ajudar mais, que a gente pudesse ter um grupo de voluntários, de pessoas, mas como o nosso trabalho é super técnico e a gente é... É difícil, eu já quebrei a cabeça, inclusive se alguém daqui... O pessoal fala, gente muito novinha, eu comecei novinha, agora já passaram muitas décadas. Mas, por exemplo, vocês têm site, têm o Instagram, fica compartilhando, acho que no canto da comunicação... Então? Não, a gente precisa... Olha, ótima ideia, Irlândia, A gente precisa de embaixadores, de gente que pega o conteúdo do site, distribui, redes sociais, artigos... Instagram, compartilhar... Instagram, Twitter, eu sou muito ativa no Twitter. O site é moleza, é só botar todos pela educação que vem automaticamente o site com todas as... Não, essa é a ideia, minha formação é a comunicação, de ter embaixadores, acho que a gente podia investir mais nisso, não é? Podia. Lá no Todos, a gente tem, assim, alguém falou como trabalhar lá, a gente tem algumas vagas abertas, inclusive, viu? Então, eu já vou fazer aqui uma propaganda. A gente tem vaga aberta na área técnica, então, se você tem interesse e conhecimento em política pública e educacional, a gente está com uma vaga aberta nessa área técnica, a gente está com uma vaga aberta na gerente sênior da área administrativa, também, às vezes a pessoa não é da educação, mas a gente está com uma vaga para essa área administrativa, e a gente também está com uma vaga aberta na área de, não, é que são duas na área técnica, uma mais de dados, uma mais de elaboração de política pública e uma na área administrativa. Então, assim, de vez em quando abre vaga no Todos, fiquem atentos. Então, acho que o caminho é entrar no site, ficar acompanhando nas mídias sociais, ficar compartilhando e batendo burbo. Priscila... O José Fernandes falou que vai ser embaixador. O José, quem é? José, eu conheço você. Não, você não tem ideia, eu já tive um tempão para fazer essa live com você, mas assim, eu não estou com um veículo, e eu estou com essa, eu peguei, já tinha isso um pouquinho antes, essa coisa do bichinho, educação é tudo. Então, para mim, está sendo uma coisa muito bacana fazer essa live, porque eu estou mesmo me sentindo à volta, assim, voltando à trincheira. Como eu te falei, preciso agora de uma despedida sua, uma mensagem para a gente encerrar. Você planejou alguma coisa? Vai para lá? É um tempo? Como é que você se espera da gente? Eu vou lembrar de uma frase que para mim tem sido assim, uma frase que eu lembro dela todos os dias. Eu acho que quem está vivendo essa situação e quem está, assim, sonhando em ter um país melhor, tem uma frase do Santo Agostinho que ele fala, e olha, gente, eu só vou fazer um disclaimer aqui, eu não sou nem religiosa, mas o Santo Agostinho tem uma frase que ele fala assim, olha, a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. Então, assim, acho que a gente está num momento, assim, muito forte de indignação, indignação com essas crianças desalentadas, professores desvalorizados, esse país que está nessa zona toda, as vacinas que não chegam, essas quatro mil mortes por dia, o Brasil, assim, campeão mundial nessa, de descaso e descontrole da pandemia, eu nunca, eu tenho 45 anos, 46 anos, eu nunca vivi nada nem parecido, acho que você também não, Erlanger, acho que a gente tem uma geração que nunca viveu nem de volta. Não, geração, não, acho que não tem na história do Brasil uma situação dessa. Não tem. Então, assim, a gente precisa ter esperança, só que a esperança ela não brota do nada. Então, a gente tem que ter, sim, essa indignação, mas a gente tem que ter coragem para mudar. Se a gente não tiver coragem para mudar e de fazer aquilo que tem que ser feito, não vai dar para a gente simplesmente manter as coisas que a gente fazia antes. A gente vai ter que fazer diferente, a gente vai ter que fazer com mais intensidade, a gente vai ter que fazer com mais força, com mais união. Então, essa é a frase, assim, todo dia eu penso nela. quando você falou aqui lembrar alguma coisa, um nível, uma frase, eu falo, olha, para mim essa é a frase, essa é a frase que eu penso nela todos os dias. Vou usar como mantra também. Priscila, adorei te rever, obrigado. Sei que você, nessa hora você já devia estar dormindo porque você dorme cedo, acorda cedo. Eu durmo cedo, eu durmo cedo. Eu sei, te agradeço muito. Nove horas eu estou dormindo, eu sei. Porque eu acordo muito cedo. Eu acordo cedo, mas eu durmo tarde. Adorei te rever. E foi no Todos pela Educação indo para São Paulo, eu aprendi que é um beijo só, que vocês me deixavam sempre no vácuo, que nós cariocas damos dois beijos, vocês dão um beijo só. Então, um beijo, adorei te rever. Beijo. Fica firme aí que a gente precisa de você. Tá bom? Tá, firme aqui, com indignação e coragem. Um beijo. Tá bom. Obrigado. Tchau. Tchau, tchau.